e aí galera do youtube beleza aqui quem fala felipe seja bem-vindos a mais um tutorial e dessa vez um tutorial de normal né eu vou ensinar vocês como instalar o medical artforge com o optifire muita gente está tendo problema agora na versão 1.6 é simples galera é então beleza você vai vir aqui vai baixar o fireman crash forge que o link vai estar na descrição você vai clicar aqui nele duas vezes vou esperar um pouco clicar de novo pronto aqui ó você clica ok aí a gente já instalou viu bem fácil você pode ver aqui na app data aqui ó aqui em version já está o forja deixa eu abrir aqui o launcher ela vai aparecer assim só clicar play novamente eu vou entrar com o login beleza você vai ter esse profilo aqui forge aí você vai estar assim né aí você vem aqui e clica em forge clica em play agora vai esperar um pouco que vai entrar aí no forja aí eu vi eu já abri o minecraft já está abrindo já está entrando aí então beleza eu vou fazer isso aí eu vou fazer isso aqui para tirar pronto mais fácil então agora você vai lá na app data de novo vai aqui ponto minecraft lembrando galera para depois de colocar o optifine no forge você tem que já ter ligado ele pai porque ele vai instalar essas pastinhas aqui ó o mod esses negócio aqui deixa eu tirar essas coisas que errou então você vai vir aqui versus vai vir aqui forge vai clicar aqui nesse java e vai clicar aqui abrir com o inhar beleza deixa eu abrir agora do optifine como eu já falei o optifine c4 a partir de agora ele está em jar depois eu ensino um vídeo como mudar ele mas eu deixei esse daqui em rar para vocês para fazer normalmente como vocês fazem então vou colocar aqui ó e aqui você vai escolher a pasta meta inf né aqui do forge e vou jogar tudo aqui do optifine para cá ok beleza pronto aí agora agora só falta uma coisa ele vai abrir aqui o launcher você vai vir em edit profile aí vocês podem ver que aqui em baixo tem um negócio aqui chamado jv argument isso é importante galera vocês não fazerem isso e não vai funcionar beleza vai clicar aqui aí eu vou deixar um código aí no comentário aí vocês vão copiar deixa eu dar um ctrl c aí vocês vão apagar tudo aqui e dar um ctrl v beleza vocês podem ver que o código está aqui tudo bem agora eu vou dar uma pausa do vídeo eu vou apagar aqui e vou mostrar uma coisa se eu pegar esse código na internet o que vai acontecer e como eu morro com esse bug já volto então galera acho o tutorial aqui no youtube vocês podem ver aqui ó copia esse código beleza ó pode ver que o código é igualzinho lá então eu vou dar um ctrl c eu vou jogar aqui pronto aí você vai falar beleza mas vai ter um problema você vem aqui em certificado você vai ver que adicionou esse tracinho tá vendo esse tracinho aqui do lado do certificado esse tracinho vocês podem ver que não tem ó não tem esse tracinho isso por isso dá problema nessas coisas por que? eu acho que é algum bug algum bug que quando você copia na internet joga pra cá ele adiciona esse hífen né então só basta você apagar ele e clicar aqui em save profile pronto simplesmente assim isso vai clicar em play vai funcionar normalmente então vou esperar um pouquinho aqui pra ver se ele vai funcionar deixa eu fechar essa aba aqui tô divulgando o vídeo aqui do cara por isso que não tava funcionando galera tava andando pesquisando aí do nada eu vi assim bug aí eu achei porque não tava funcionando né ó vocês viram que já abriu quando você colasse assim normal ia dar um cache na natives eu não sei o que mas das quantas mas você viu que assim funciona normalmente eu vou esperar pra vocês verem que tá funcionando se o Minecraft quiser abrir né daqui com o ford é mais demoradinho e meu pc não é de ouro então vocês entendem opa esperando 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 opa deu alguma coisa deixa eu ver deixa eu ver deixa eu voltar de novo se dá algum se tá dando algum erro eu volto param param Quando eu entro eu volto. Pronto ai galera, a segunda tentativa foi. Sei lá, deve ter acontecido alguma coisa, você pode ver aqui ó. Mods, ta instalado o apt-fine, aqui tudo. Ok, então tá funcionando ai 100%. Só tem que lembrar do negócio do código, tem que tirar os tracinhos, quando você cola. Se não, se não acontecer nada disso, você deixa que vai funcionar normalmente. Mas por isso as pessoas não estavam conseguindo. Então obrigado ai para quem assistiu o vídeo. Lembre-se de deixar seu like, seu favorito. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo. Eu vou disponibilizar também. Ah tá, eu minimizei lá. Eu vou também disponibilizar essa pastinha aqui do Forge, ok. Para quem quiser baixar. E o hardware do apt-finder, ta. Então obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Falou!